Epa gente, esse vídeo aqui é só uma zoeirinha que eu fiz e aqui meus vídeos tão atrasado Mas amanhã eu já vou tá fazendo meus vídeos normalmente Como meus vídeos devem ser Isso daqui é só uma zoeira que eu pensei em fazer e um inscrito falou também Então espero que vocês curtem, deixem seu like, compartilhem e falou Assume esse caso que apareceu por acaso e que por não ter respostas me chamou atenção É que nesse caso bandidos estão morrendo, a maioria por ataque do coração Mas algo está errado, acho que tenho culpado, preciso de mãos, pistas pra investigação Meu nome é L, pra mim nada é impossível, um super detetive sempre acha a solução Nosso jogo começa, é uma guerra de gênios, tenho que ser cuidadoso nessa minha missão Bota um presidiário que já está condenado pra que ele se passe por mim na televisão Então você consegue matar só lendo meu nome, quer dizer que tem um grande poder em suas mãos Essa imagem só foi transmitida na região, canta agora eu sei que Kira mora no Japão Mas eu sou um detetive, vou trabalhar solucional E esse caso eu vou desventar, todos irão ver E eu sou a justiça Você tira essas vidas Eu não vou desistir até te encontrar O maior detetive do mundo vai te deixar Pra mudar esse mundo, a justiça me escolheu Pra prender a pessoa que se passa por um Deus Nem diga quem é você Nem diga quem é você Eu vou te achar e te prender Eu sou L, o maior detetive Ajudando os horários dessas mortes, você consegue controlar como e quando elas vão morrer Light e aglame, as pistas que eu encontro só me levam justamente pra você Um agente do FBI morreu te investigando o que você tem a dizer Você tinha 3% de chances de ser o Kira Agora essas chances acabaram de crescer Tchau, gemei comigo, agora é só a gente Não vai matar, não importa o quanto tente Sinto que estou com o Kira na minha frente Mas não tenho provas o suficiente O novo Kira aparecer Light, eu descobri que era sua namorada O governo esprendeu E mesmo assim a matança não para Mas eu sou um detetive Contrabalha solucional E esse caso vou desventar Todos irão ver E eu sou a justiça Você tira essas vidas Eu não vou desistir até te encontrar O maior detetive do mundo vai te deixar Bravo nesse mundo A justiça me escolheu Pra prender a pessoa que se passa por um Deus O Kira me diga quem é vocês Só dizer Eu vou deixar a gente prender Eu sou ela O maior detetive Então Xenita, mis resistência É só escrever o nome da pessoa no caderno que ela morre Se eu juntar os fatos não, não pode ser Nunca errei na minha vida Esse erro pode causar minha morte Light sempre foi o que irá Misa sempre foi o que irá Logo eu descobri tarde demais Meus olhos estão pesados, eu caí no chão Light você vai pagar Depois que eu morrer outros detetives virão Light você vai pagar